Um sapin Um pinheiro Um pinheiro J'admiro um sapin Admiro uma árvore Admiro uma árvore La biodiversité A biodiversidade A biodiversidade J'étudie la biodiversité Eu estudo biodiversidade Eu estudo biodiversidade Um animal Um animal Um animal Eu croise um animal Me deparo com um animal Me deparo com um animal Le renard Raposa Raposa Je vois un renard Eu vejo uma raposa Eu vejo uma raposa Um ser Um servo Um servo J'aperçois um ser Eu vejo um servo Eu vejo um servo La fauna Animais selvagens Animais selvagens Eu descubro a vida Eu vejo um écurei Um esquilo Um esquilo Eu vejo um écurei Estou alimentando um esquilo Estou alimentando Le sanglier O javali O javali Je croise um sanglier Me deparo com um javali Me deparo com um javali Um oiseau Um pássaro Um pássaro J'observe um oiseau Observe um pássaro Observo um pássaro La flor A flora A flora J'observe la flor Observo a flora Observo a flora Une fleur Uma flor Uma flor Je cueille une fleur Eu colho uma flor Eu colho uma flor Le muguet Lírio do vale Lírio do vale Je respiro le muguet Eu respiro o lírio do vale Eu respiro o lírio do... Un champignon Um fungo Um fungo Um fungo Je trouve um champignon Eu encontro um cogumelo Eu encontro um cogumelo Le líquen 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 Je touche le líquen Eu toco o líquen Eu toco o líquen Un insect Un insecto Un insecto Un insecto J'observe un insecto Observe um insecto Observe um insecto La brume Névoa Névoa Je sens la brume Sinto o cheiro Da névoa Sinto o cheiro Da névoa Un rayon de soleil Un raio de sol Un raio de sol Je profite D'un rayon de soleil Estou aproveitando un raio de sol Le crépuscule Crépúsculo Crépúsculo Je contemple le crépuscule Contemplo o crépusculo Contemplo o crépusculo Un écosystème Un écosystème Un écosystème J'étudie un écosystème Eu estudo un écosystème Eu estudo un écosystème La canopée O do céu O do céu J'observe J'observe la canopée Eu observo o do céu Eu observo o do céu Un écosystème Un écosystème Un écosystème Je vois un écosystème Eu vejo un écosystème Eu vejo un écosystème Le poisson Peixe 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 Je pecho um poisson. Eu pego um peixe. Eu pego um peixe. Um oiseu. Um pássaro. Um pássaro. Juntam um oiseu. Eu ouço um pássaro. Eu ouço um pássaro. La rosée. O orvalho. O orvalho. Je sens la rosée. Sinto o cheiro do orvalho. Sinto o cheiro do orvalho. Une empreinte. Uma impressão digital. Uma impressão digital. Je repère une empreinte. Vejo uma impressão digital. Vejo uma impressão...